Olá e sejam bem-vindos amigos, hoje trago mais um pequeno documentário, hoje falarei a respeito do Stegossauro aviso, estou trazendo apenas um documentário e não Batalha Suprema ou qualquer vídeo de outra série. O Stegossauro, lagarto telhado, mesmo com este ar feroz era um pacato herbívoro, viveu cerca de 200 milhões de anos atrás, recebeu esse nome, pois suas placas ósseas protetoras eram colocadas como telhas em um telhado. Eles ficavam em pé ao longo da coluna vertebral, fixadas na pele duríssima e não no esqueleto. O corpo desse animal era compacto e a cauda muito musculosa, usada como arma de ataque, já que contava com quatro grandes espinhos ósseos. Devido ao fato de sua cabeça ficar muito próxima ao chão, ele se alimentava principalmente de plantas rasteiras. Quando ele estava em perigo, abaixava a cabeça, protegendo-a com sua nuca repleta de placas e ao mesmo tempo aplicava fortes golpes laterais com a cauda, bastante grossa e musculosa, ela tinha quatro espinhos ósseos de um metro de comprimento, que costuma intimidar outros dinossauros carnívoros. O primeiro fóssil de estegossauro foi encontrado por Otsniel Charles Marsh em 1877 no estado americano do Colorado. Desde então muitos outros fósseis deste mesmo dinossauro foram encontrados, o que leva os estudiosos a crer que havia uma grande população de estegossauros no fim do período jurássico. Marsh relatou que havia próxima a cauda um espaço ouco semelhante ao de um crânio, o que levou à especulação de que os estegossauros poderiam ter centros nervosos no corpo, ou seja, dois cérebros, um na cabeça e outro na região lumbar. A hipótese de Marsh não foi, porém, comprovada, e hoje se supõe que o espaço lumbar na verdade abrigaria um órgão fornecedor de glicogênio. Os estegossauros são bastante populares e apareceram em diversos filmes, como King Kong, 1933, Jurassic Park 2, O Mundo Perdido, 1997, Jurassic World, 2015. Era um grande herbívoro do jurássico possuía um força considerável de 7 toneladas de força bruta, em um combate entre predadores poderia ter uma defesa incrível, poderia derrota até mesmo um ceratossauro, um dos maiores predadores do jurássico. Agora vamos às informações principais do animal. Defesa 40% Força Bruta 20% Velocidade 7% Dano 45% Agressividade 34% Inteligência 19% Força de Defesa 50% Ponto Ação Total 234% Obrigado por assistir amigos, próximo vídeo, batalha número 12, até a próxima amigos.